Bom dia, senhores! Então vamos lá, como é que eu calculo a tensão de TVNAM? Com a carga desacoplada, a tensão AB ficou o quê? A tensão de circuito aberto. Essa tensão aqui, essa parte do circuito está aberta. Então a tensão VAB é a tensão de TVNAM, a tensão de circuito aberto. Então como é que eu calculo essa tensão de VAB, que é a tensão de TVNAM? Basta usarmos conhecimento de circuitos elétricos, né? Então, usando a LKT na malha não achurada, que é essa daqui, eu tenho que 10 é igual a 9I e que o I é 1,11 amperes, porque a corrente está circulando só aqui, porque isso aqui está aberto. Ora, se o I é 1,11 amperes, a tensão V do AC, que é essa tensão para cá, é 6,66 volts, é 6 vezes 1,11 amperes. E por consequente, aplicando LKT na malha achurada, nessa malha aqui, porque não tem corrente aqui, mas tem o quê? Tem tensão, tá? Então você não pode dizer que isso aqui é zero. Aqui sim, não tem tensão, a tensão aqui é zero. Porque R vezes I é zero. Então, aplicando LKT aqui, eu tenho que V do AB, ó, aquela reguinha das setas, a tensão que gira no sentido horário é igual às tensões que giram no sentido anti-horário, ou seja, 5 mais 6,66. Aqui eu botei 1 vezes zero, né? Na verdade, seria até menos 1 vezes zero, né? Mais zero é zero, tem positivo e negativo, né? Que na verdade seria menos 1 vezes zero, né? Então a tensão do AB é 11,66 volts, ou seja, é essa, a tensão de 5 volts, mas a tensão seria 66 volts, já que aqui está o circuito aberto. Então assim calculamos a tensão de TVNAM. Calcula-se normalmente retirando-se apenas a carga. E a carga quem é? A carga é o elemento que desejamos calcular a corrente e a tensão nela. Ela vai ser normalmente identificada, né? Nos exercícios e nas avaliações dos senhores. Muito obrigado, boa tarde. Bom dia, pessoal. Me desculpe aí que hora eu estou usando bom dia, agora eu estou usando boa tarde, mas na verdade eu estou fazendo esse trabalho na parte da tarde, mas as aulas dos senhores são de manhã. Então eu fiquei um pouco confuso, me perdoem aí. Mas vamos lá ao que interessa. Calcular agora o R de TVNAM. Saquei a carga, a carga foi sacada dos terminais A e B. Eu quero calcular a resistência, visto aqui, de AB, a resistência entre os terminais A e B. Normalmente, como é que você vai calcular isso aí? Conceitos de circuitos elétricos. Uma pergunta que você tem que fazer sempre antes de calcular o R de TVNAM. O meu circuito contém somente fontes independentes? Se sim, graças a Deus, o seu circuito vai ser resolvido mais fácil. Se houver fontes independentes, aí não. Fontes independentes nós vamos ter que, obrigatoriamente, resolvê-lo, aplicando um geradorzinho aqui, uma fonte VAB, e achar a relação entre V do AB e a corrente I do AB, que é a corrente produzida pela fonte. Mas nesse caso aqui, só há fontes independentes. Veja, 5V e 10V, são fontes constantes e independentes. Então, antes de calcular a resistência de terminais, eu curto-circuito as fontes independentes, as fontes de tensão. No caso aqui, são duas fontes de tensão, eu curto-circuito as duas. Se houvesse fontes de corrente, eu as abriria, ok? Então, curto-circutei aqui, o circuito ficou extremamente simples, ficou um resistor de 1 Ohm, isso aqui está curto-circuitado, então, esses dois elementos estão em série, e ao mesmo tempo em paralelo com o de 6 Ohms, e a resistência equivalente pode ser, redesenhando o circuito, pode ser calculada assim, esse de 1 Ohm está em série com o 6, em paralelo com o 2 mais 1, que é 3 Ohms. Então, resistência 3 em paralelo com o 6, dá 2 Ohms. 2 mais 1, 3 é a resistência vista dos terminais A e B, que é a resistência de Tevinan, é de 3 Ohms. Então, só recapitulando, rapidamente, como é que calcula a resistência de Tevinan? Tiro a carga, verifique se somente há fontes independentes, se somente há fontes independentes, o que é que você vai fazer? Vai curto-circuitar as fontes de tensão e vai abrir as fontes de corrente, se houver. Após isso, é só aplicar conhecimentos em circuitos elétricos, segundo grau ou terceiro grau, no caso aqui, segundo grau, porque é a combinação de resistências série paralelo. Tá bom? Para os aspirantes, muito bom dia, boa tarde aí, e espero ter contribuído aí com esse ensinamento. Até mais!